Seja o nosso esticado Desse jeito não merece um vacilão Se ele te deu fora eu vou te dar o meu colchão Casou certinho Você é carente e eu doido pra dar carinho E larga dessa bad Eu sou a vingança que o seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte E larga dessa bad Eu sou a vingança que o seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos dele com você Ultimamente só tá postando pra ZDB Ainda desse jeito não merece um vacilão Se ele te deu fora eu vou te dar o meu colchão Casou certinho Você é carente e eu doido pra dar carinho E larga dessa bad Eu sou a vingança que o seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte E larga dessa bad Eu sou a vingança que o seu ex merece Meu beijo é dois em um, pode fazer o teste Faz ele sofrer enquanto você se diverte Alô meu parceiro do Nelzinho Trajano Alô do Nelzinho Trajano Complexo de Resenha Esporte Clube Parceiro Júlio Maranhão Alô Vilma Neto Alô Doutor Gustavo, meu advogado Tamo junto